Curso de desenho dos irmãos Calago! Criadores de clássicos como Havaíra de Pau, Bonequicha, Pastor Meteorador, Senhor Anisílio, Tony Roa e muitos outros incríveis personagens! Já resolvemos compartilhar com vocês o nosso método de criação! Você aprenderá de forma simples, rápida, divertida e sem frescura! Até mesmo quem nunca desejou com certeza vai aprender! Além disso, o curso também conta com dezenas de páginas de estudos e referências de personagens que você pode baixar ou imprimir. Se você sempre quis aprender a desenhar, mas não tinha prazer pra cursos tradicionais de chatos, vem com nós que aqui é aprendizado e diversão na seta! E vem mais! Todo mundo que compra o curso vai receber pelo correio um desenho original meu! Então para a testa! Clique no link na descrição do vídeo ou na bio ou arrasta pra garantir já o seu curso! Curso de desenho dos irmãos Calago! Primeiro Stage of Play de 2023! Foi um verdadeiro desastre! Não fale assim! Não fale assim! Parece que o ano não está bom para o Playstation! Você tá falando sério? Era a chance de mostrar alguma coisa! Eles falaram que ia ser VR, jogos indie e os multiplataforma! A verdade é que a parte da Playstation que era pra chamar a atenção foi um desastre! Ai pai, para! Ó, tem duas coisas que eu mostrei! Não tem de porra nenhuma que você gostou! Ela acabou de lançar o Oculus VR 2, que eu acho incrível! Ansioso pra chegar o meu, porque eu sei que o Oculus 2 é legal! Vai ter lá o Resident Evil, o Horizon! Ela falou que ia lançar novos jogos! Eu não vou nem citar nenhum! Os cinco jogos que ela mostrou, não tem nem um que eu te vou jogar! Meu Deus! Esse que você tá vendo aqui, Toglens, The Toglens, The Toglens! É o que eu falei, ah! Legal! Parece que ela tá determinada a não vender o VR 2! Você mostra umas coisas dessas, quem que vai querer comprar? Você tem que comprar que custa mais caro que o Play 5! Então, VR é um negócio muito massa! E infelizmente, no Brasil, acho que quase ninguém vai ter esse torre! Então, espera um pouco! Ela tem que mostrar em cada evento, os jogos novos! Ela já lançou vários, mostrou vários de VR! E ouve em eventos anteriores, que mostra que o produto tem bastante potencial! Então, nesse evento, ela não botou bossa nenhuma! Pequeno paladinho, pequeno paladinho! Aí, na sequência, ali, um show de horror de jogo indie... Eu não sei nem o que dizer! Mostrou um tal de tia, que eu acho que foi um dos piores aí! Para com essa por... Para com essa por... E aí, esse dia aí, você tá falando, mas promete! Esse dia, o Matt, isso é uma bosta! Mas promete, eu acho que vai cumprir! O dia... Ele promete, ele vai cumprir! O único destaque que eu vi em todas as vezes, mão de porcaria, que eu não vou citar nenhum! Talvez um! Da equipe do Tetris, que é... Eu estou elogiando, que pode ser um jogo que viralize! Um jogo tosqueiro, que chama Humanity! Um jogo de puzzle, que as pessoas podem criar situações, eu não entendi nada! Você pode jogar esse aí também com VR, mas eu recomendo você ver se você não tem filipícia! Antes, porque o negócio é dos criadores do Tetris Effect! Sempre falamos bem! Mentira! Não que eu quero jogar, mas é um jogo que eu senti que pode criar uma comunidade zoeira! E criar situações, eu... Uma loucura, nicho! Mas uma tosqueira! Dá pra fazer vídeos engraçados com esse jogo! Cê, tá bom! E o único destaque, de verdade, é pra cutucar a turma! Pra cá, acho que eu posso só falar mal, né? Que vai dar, na PS Plus, o Ghostwire Tóquio! Olha, meu lance! Que é do diretor que criou o Resident Evil, que tá saindo agora da empresa! Que é o grande diretor que me zão um tanto, que adora o Evil Evil, é o exclusivo de Play 5! Que ainda! Ele foi vendido, né? Ele foi vendido e agora foi pro PS Plus, é isso? Vai chegar na Plus, tá vendido! É ainda um jogo da Bethesda exclusivo no Play 5! Vai vir de graça antes do Xbox! Só pra não ficar sem falar mal da Xbox! Ninguém, eu não sou, eu não sou de ferro! Caralhas! Mas, tirando isso, só teme porcaria! Que dureza! É, 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 é tanta porcaria que a gente falou, não vai falar cada um, porque o pessoal não quer que nem o ouvido do cara, não é pinico! E o olho também, também não merece, né? Ah, esqueci! Os únicos destaques foram jogos multiplataforma, aí eu posso falar bem, senão vão me xingar! Que é o Street Fighter 6, que eu acho que vai ser animal, já vi pessoalmente, sou muito fã! Mostrou o Zang F, ah, aquela amiga, é uma mulher de respeito, se bate uma menininha nova lá! Legal! Ok, o jogo vai vender, todo mundo gosta! Mostrou também o Resident Evil 4, que é a grande sensação, mais um pouco do jogo, que o jogo eu acho que tá em cima! Um remake, digo, remake, eu sei, que é proibido, e não se compra e não se joga no mundo caixinho! Veja bem! Então, quem tem PC aí, Playstation 5, vai poder se divertir, eu vou esperando ansioso no Resident Evil 4, vou usar mais um pouco do jogo! Show! E pelo menos a galera da nossa live também tava bem ansioso com esse Resident Evil 4, então, é um setento sucesso! O grande destaque do evento, que não teve nada de exclusivo do Playstation que presta, foi o Esquadrão Suicida vs Liga da Justiça! Que eu ainda estou com uma punga atrás da orelha! Visual, achei animal, os personagens de um visual incrível! O meu medo é esse jogo cooperativo, vai ser muito legal, tem uma história que eu acho que dá pra ir sozinho ali, mas fiquei com muito medo da ação, ele é um mundo aberto! Eu adoro os jogos do Batman, mas esse último, o Ark Reynard lá, foi uma decepção, me empolgou, mas eu fiquei muito com o pé atrás de achar que vai ser um jogo muito legal! Nosso público na live tava muito indivíduo, eu acho que o pessoal tava, nem você, muito mais gente com o pé atrás do que, ó, esse vai pegar a confiança total, sei não, hein? Resumindo, o evento foi uma grande porcaria, uma merda! Não teve nada o Playstation, começou com o Sportsbook e vagabundo, e até agora não vi nada que eu fale, uau, sobre 23 vai bombar! Mas Rodrigo, você fala essas coisas, mas sempre esquece o que? Bicicleto! Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado! Por isso que eu digo, por enquanto, em 2013, você sabe que é o Anjo de Quem! Vem, vem pra caixa e tudo bem, vem pra caixa você também! Aprenda a editar seus vídeos e até um batalha completo, em um dia, no curso de edição de vídeo com os irmãos Bialaga! E aí Achei 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 Legenda por Sônia Ruberti